Oi galera, esse vídeo é do Monjo de Ferro né, ele foi criado em Minha Mãe de Santa por, é, por, Denis O'Neill, né, Nileke McDonnell, ele foi criado em Minha Mãe de Ferro na edição 163 né, no novembro de 1985, quando o Nileke O'Neill, é criança, seu pai é um jogador, desde nem antes sua mãe já havia, um dia seu pai conseguiu uma maior sorte, já jogou uma partida da Rota da Russa, deu um tiro na cabeça, enquanto o jovem O'Neill assistia, estavam felizes que ele ficasse carica e, e, mudou sua visão na vida, a partir do então, o Insigne foi animador imacável que estudou seus adversários para encontrar pontos facos para instalar, agora a gente gosta de jadez e viveu essa vida mesmo dívida de lógica, então de que eu estou fazendo o jogo, é, e a gente vai fazer a gente usar a animação psicológica por seu favor, por exemplo, ele foi animador, mas eu vou fazer o jogo, tem de ser cantinho, de uma partida, contra o outro menino, com subidado de Ni, é, pelo menos o Assur, ele matou o cachorro, o menino que vai quebrou também não sei se saísse de um jogo, torna-se bis em DCU, que é uma limpeza, ex-training internacional, como negociando em munições e também fazendo negociações com o Howard Stark, com a marca Stark mais velha é um acidente de carro, ex-training volta a sua ação atípica do Imbé, é Stark em Indústrias né, não sou dono Stark, faz os índices conhecidos como a Shamsa né, Dakar em Indústrias, Stark vai ter que atacar Indústrias, com o vidente de Tony, ele é convidado precisamente o jovem Stark, com o Azul in the Monde com a mãe de Stark 5, que é Stark Senhora de Rainha das Pesas de Jades e quando isso cospia para conquistar o Stark em relação a levar os negocios, descobre o Stark Neosel sempre para fazer esses ataques, mas é incapaz de dá-lo, leva o Stark no limite, recaindo no Alconismo, ajuda da Shade, o Stark vai ocupar o Stark, a revisar o Stark no primeiro dia. não há Está aqui dentro do Valcão, abatando a Madureza de Ferro. A Hultz, ele vai ser o seu Necto. Agora o Hultz é com a Madureza de Ferro. Pelas pinhas do Stanley Braille, irmão da Madureza de Ferro. Hultz, principalmente, fez o Stanley em Sorda, e ative o seu meio de uma batalha de uma batalha de uma de ferro. O Enos Registro, dois está aqui dentro de base a Stanley em Sorda, e não se está com a Madureza de Ferro, que estão andando em Sorda, e altamente avançadas. Dizem que ele é um equipe de exemplos cientistas para decifalas. Dizem que ele é um ador de um monte de ferro, que é muito superior ao adorme de ferro do The Stark. É estranho. O Ador é estranho. O negócio deve vender o Dajibara no lance, o que é uma ideia de um monte de ferro, usando um bagulho que está em qualquer país que ele queira. Seja com o capim, o capim usa, desenhar um cupim, né? Basta botar o outro rival do negócio também, informando essa com a Madureza de Máscara. Quando ele viveu nas ruas, uma unidade de uma mendiga gárida, Jungle Ardiverse, que morre no parque. para deixar no momento, eu vou deixar aqui essa. Eu já dei strike, Raspirar o Alconismo, que faz novamente o Oval da Stark, e ele dá um strike, e o Stark vai, beajudando essa Road, e o James Irving. ele vai, ele vai, esse é o nome mesmo no Vale do Sinicio, aqui, que, que, funciona o portátil Amador, né? que vai ser o TG5 original, usando o, das, Amador, né? acaba usando a Madure, da Escola do Hodes, então, ali, você vai, juntar algo, os valores, da Construir Est, com, Tutor, Demonicus, quando eu usava, as delas, dos meus valores, para a Construir, avançada Madure, se você, Campo dodós, ele vai, ele vai ele, ele demorar, o Episode 1 da鉄il Cape, aí esta aqui, aquele nome de ferro, aí standards... aqui, o Hydro da Nova e o Oad, ele vai, deve bater o caminho de ferro, que o Hodes Stark, acaba de derrotar, é bem, mas Jack, vai, o Lens, eles estão experimentando os velhos amigos, o High Happy Pepper, deixar o Instagram no hospital, quando o ciclo vai confrontar o Instagram no hospital, tentando evitar o Instagram diariamente, com a decisão de base, se tornando de pato em resenco ou devolvo lá, não quiser de homem de ferro, com a foto do Instagram internacional, derrota os agentes estão, e as maiores chaves que o balão se pára da uma doer até o olho, seja uma dor de um monte de ferro com o fórum de ferro, ele é mais um monte de ferro que o amador de um monte de ferro, mas não essa nova amadoria, né? Inclusos recursos, na verdade, de absorver o calor, os arros térmicos do monte de ferro é canalizada para os suplementos de energia da amadoria. Stanley vai me perguntar, mas é enganado em quem sou o salão de únicos está aqui, também dizem que Stanley, mas suspensa as paredes são cobertas com células de uma plataforma de elétricas em que vem a um dos 200 mil volts, para os seus copos de um monte de ferro e se mover. Então, ele está aqui para libertar os seus amigos, vai para juntar, vai descobrir que Stanley também não tem um monte de ferro, que ele não é pai, né? Aí, ele vai ter, né? Ah, ele vai ter outras pessoas, né? Assumindo, né? o... esse mando, mas eu não vou comentar. Ah, né? A amidade também vai ter teléctonei do gênio. Pizarra, experiente, eslegista. Mestre, cidade bem dado. Cidade de força superhumana, 2 habilidades superhumana. Vom. É, Vom. Repulsão, Slayer, depende do computador. É, ontem do vídeo, ele apareceu na animação Iron Man, a Marga de Ventures. É, Marvel to Avengers. Iron Man, House of Tekkenovra. É, ele vai aparecer, né? Ele vai aparecer, né? Ele vai aparecer no universo do Nome Seu, do Nome de Ferro, né? Na... Nome de Ferro, né? E é, o Nome de Ferro, né? E, é, o Lego Marvel Vindas. E, na época, ele vai aparecer lançado no Nome de Ferro, né? Da coleção. um dos que apresentam o cockpit da portuguesa e revela estrangeira por dentro de outra reputada para ser lançado também apresentando a sua oposição de minha filha lançada na linha 21 da Marvel Minimates na coleção da Marvel Superfície Squad foi lançado também na coleção da Marvel 2 e a Marvel, a Hasbro lançou em 2013 ele com um buff nos quadros dos quadrinhos que a buff do mundo, a Eidlang também em 2014 vai regularizar esse corpo dele em 2021 dele é a Wave Saga do Infinito Saga do Infinito vai ter Wave 2 que foi lançado acho que esse ano se não me engano é só em eu vou botar nisso aí do filme do filme a versão já tá bizarra né e tem versão negra hein galera deixa eu ir aqui tchau